E termina hoje uma das maiores festas da região oeste do Paraná, é a Expo Rondon 2022. O evento começou na quinta-feira passada e termina hoje. Nos últimos dias, milhares de pessoas circularam pelo Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon, cidade do extremo oeste do Paraná, que tem cerca de 54 mil habitantes. A festa também comemora os 62 anos do município, já que a festa de 60 anos não pôde ser realizada por causa da pandemia. A programação ofereceu shows sertanejos, folclóricos, rodeios, além dos espaços de exposição da indústria, do comércio e do agronegócio. No domingo também foi realizada a tradicional festa nacional do boi no rolete. Ao todo foram assados 48 bois e diversos restaurantes participaram de um concurso com categorias como melhor técnica culinária e melhor apresentação. O evento atraiu turistas do Brasil inteiro e até de países vizinhos, como o Paraguai e a Argentina. A Expo Rondon termina hoje à noite com o show da dupla sertaneja Maiara e Maraíza, às 9 horas da noite.